Oi gente, desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, eu tô assimilando tudo ainda, o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque pra mim sair da maneira que eu saí, eu nunca imaginei que eu saía dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ou ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi minha intenção, nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente tá num processo de aprendizado constante pra gente evoluir, e eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui, obrigada a cada um que me conhece, não me conhece, obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui, quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais pra vocês, pra gente, e com boas, boas novas. Um beijo. Obrigada. Obrigada. E aí Obrigada. 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 Obrigada.